Olá, seja bem-vindo ao programa O Tempo de Deus. É um prazer poder contar com a sua companhia e mais um programa. No programa de hoje nós iremos abordar um tema muito especial neste mês de março, que é o mês que homenageia a todas as mulheres. O programa de hoje foi gravado no culto especial que nós realizamos no Domingo da Família, em homenagem ao Dia da Mulher. Toda mulher nasceu para ser tratada como uma verdadeira rainha. Desde que a menina nasce, desde muito jovem, em casa, os pais têm aquele costume de chamar a menina de princesa e ela vai crescendo, se sentindo realmente parte de uma realeza. E essa princesinha vai crescendo e se transformando em uma rainha. Dizem que a mulher é a rainha do lar, não é mesmo? E o programa de hoje vai falar sobre a rainha Vast, que foi esposa do rei Açoeiro, que foi um dos reis mais poderosos que já existiram. E através desta mensagem, eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. A rainha Vast, uma rainha muito bela, muito formosa, mas por causa de alguns detalhes, alguns erros na sua conduta, ela acabou perdendo muitas coisas na vida dela. Através do exemplo de Vast, você irá aprender muitas coisas que você não deve fazer para se manter uma rainha do lar, como toda mulher merece ser. Deus abençoe a sua vida, não somente as mulheres, mas também todos os homens que assistem o nosso programa. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, não somente as mulheres, mas também todas as mulheres, mas também todos os homens que assistem o nosso programa. O Senhor é de poder, o ex-doença não me alfina A dor se achar em mim Tu és um filho de Deus Que me és pra vencer Senhor, tudo em mim Eu já ouço a sua voz Me chamando pra viver O ex-doença é de poder Mestre, eu preciso te humilhar Pra criar Que se for a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não fecho a luz do dia Estou tentando secundar a minha alegria Tentando ver meus sonhos transformando Eu já ouço a sua voz Quando aquela pedra vem a ver Desde quatro dias ele recebeu Que se meu nome possa fazer Aquilo que só o teu nome tem tudo poder Eu preciso tanto de humilhar Que se for a minha meta E se eu não me alfina 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 Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Tu és a sua gravidade, a força te abre em ti, o rei do Filho de Deus, e me alegres a vencer. Meu Senhor é poderoso, que eu te loucou, que eu te loucou. Amém. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu pesquiso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, eu me socorrer. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu pesquiso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, eu me socorrer. Esta vez, o que eu não posso, o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança, a mudança que eu preciso, tu podes. o milagre, o milagre, o milagre que eu espero, o milagre que eu espero, Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo o posse A cura que eu preciso Eu tomo o posse Não temo de receber A minha bênção, Senhor Eu tomo o posse Abra as mãos para receber O meu milagre, Senhor Eu tomo o posse A cura que eu preciso Eu tomo o posse A minha bênção, Senhor Eu tomo o posse Abra as mãos para receber Abra o dano, Senhor Esther no capítulo 1 Chega pertinho da pessoa que está do seu lado Talvez está sem bíblia nessa noite A partir do versículo 5 Diz assim